Bom dia galera, hoje é dia de Cardoso, 5 e meia da manhã, vamos preparar as equipas aí, vamos jogar, bora! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Chegando aqui na casa do Pelúque, tá aí. Bora! Vamos! E aí, partiu o Cardoso Bombs. O bonde não para. Tá fácil essa gasolina, não tá fácil. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.